E agora no nosso decore vem dicas pra você que está trabalhando em casa. Dicas de como trabalhar melhor neste momento de isolamento social que muita gente está trabalhando em casa no famoso home office. A nossa convidada, a arquiteta Clara Vicente do Grupo Áurea trará dicas maravilhosas. E eu estou com ela também numa videochamada, já que estamos também cumprindo o isolamento social. Clarinha, meu amor, saudades de você! É, eu também estou. É importante falar, a gente está falando muito de trabalho, de home office e ouvindo aqui a nossa arquiteta Clara Vicente do Grupo Áurea, porque o Grupo Áurea, uma das grandes especialidades do grupo, é o mercado corporativo, o Grupo Áurea trabalha com muitas e muitas empresas dentro do universo da arquitetura e de muita consultoria, treinamentos. Agora vamos lá, o pessoal está curioso aí e eu também para as dicas. Quais são as dicas para se trabalhar, poder ter um trabalho mais adequado, um trabalho melhor em casa? A primeira coisa que as pessoas precisam aprender é ter o gerenciamento do tempo delas. Aprender a gerenciar o próprio tempo. E não é porque a gente está em casa que a gente vai misturar as coisas, né? A gente tem que ter o horário para trabalhar, o horário para descansar, o horário para se alimentar. E quando a gente está em casa, algumas pessoas elas acabam misturando as atividades, né? Tem mais dificuldade quem tem filho em casa, né? E tem que ter uma atividade essa para distrair as crianças, mas criar uma rotina, principalmente para as crianças, auxilia você no trabalho. Então a primeira coisa é criar uma rotina, né? Segunda coisa, dentro do possível tem um lugar próprio para você trabalhar. Então se você tem um quarto ou uma dispensa que você consiga transformar no escritório, que tem pelo menos uma mesa e uma cadeira para você trabalhar, mas um lugar onde você deixe aquele lugar específico para o trabalho, onde você se conduza até lá para se concentrar no que você tem que fazer e ser mais eficiente no que você vai fazer. Porque até as outras distrações, elas acabam atrapalhando no rendimento daquilo que você precisa entregar. Próxima coisa seria a organização. Mesmo que você não, por exemplo, se você não tem um lugar para trabalhar, um lugar específico na sua casa que você consiga deixar a espécie própria para fazer o trabalho, que seja a mesa da sua sala de jantar, se elas estiverem organizadas, você consegue desmontar essa mesa para fazer as refeições com a sua família. Até quem mora sozinha, como eu, por exemplo, se eu não desmonto a minha mesa, eu daqui a pouco estou comendo no sofá, na cama, em pé, na cozinha, e a gente acaba perdendo noção social, talvez, das coisas. E você acaba perdendo até, inclusive, essa questão da rotina, que ela é mais saudável para o dia a dia. Com relação à organização, a gente também orienta vocês terem, as pessoas colocarem uma iluminação adequada para trabalhar. De preferência, uma iluminação que fique em cima da sua cabeça. Se você tem uma iluminação geral, procura um abajur, alguma peça que consiga ficar do seu lado, que atiscilie na iluminação. Porque a iluminação do computador, ela é uma iluminação que, se você não tiver uma iluminação periférica, ela pode, com o tempo, cansar a sua visão e você começar a ter dor de cabeça e ficar mais cansado. Então, a gente orienta com relação a isso. E a última dica é com relação à ergonomia. A ergonomia envolve também a iluminação, que é a questão do conforto. Quando a gente fala de ergonomia, é a postura para trabalhar. Se você não tem uma cadeira de escritório para trabalhar, o mais importante é sentado numa posição onde você consiga encostar os dois pés no chão, uma posição do seu joelho estando a 90 graus e os seus braços também a 90 graus com a mesa. Então, você ajuste aí com almofadinha, com lista telefônica, que nem sei se existe, mas pode colocar no pé. É, arruma, dá o seu jeito aí, mas é importante manter a postura no lugar, até para você ter um rendimento melhor e fazer mais rápido as coisas que você tem que fazer e poder dar mais atenção aí para os seus afazeres da casa ou simplesmente relaxar, dar atenção para os seus filhos, né? E essas são as dicas. Que legal, amei! Minha querida, só deixa eu te fazer essa última pergunta, porque enquanto você falava aqui, eu fiquei curiosa. Você tem um trabalho, o Grupo Aurea tem um trabalho muito grande com empresas e eu sei que vocês têm uma dinâmica de, tanto em termos de arquitetura, de projeto, como logística de equipes, de trabalho, de locais de trabalho. Como é que, vocês têm uma prestação de serviço, um trabalho em que nesse momento você possa ajudar, porque tem algumas empresas, como aquelas que não estavam prontas e preparadas para a internet, para a venda online, algumas também precisaram mandar aí os seus funcionários para casa, fazer um home office, e aquelas empresas que não têm uma estrutura estão num momento assim, meu Deus, o que eu faço com a minha equipe? O Grupo Aurea tem aí um canal de comunicação que se alguém precisar aí de uma, sei lá, uma consultoria, um conselho ou uma dica, algum canal que ela possa entrar em contato com vocês? Temos sim, Lelinha. Nós temos feito consultorias a curto prazo, né? Porque a gente está num momento atípico, então a gente tem feito consultorias onde a gente consegue resolver algumas questões de curto prazo pra orientar, inclusive, o trabalho no home office e manter as pessoas mais confortáveis e auxiliar, inclusive, na questão do planejamento do tempo, dos horários, iluminação, ergonomia, e também na questão de apresentação de serviços, montar cenários atrás dos vendedores e de trabalho, pras pessoas terem uma condição de se apresentar melhor como empresa, menos caseira como eu estou aqui agora, né? O melhor lugar pra nos encontrar é lá no Instagram, no arroba aurea.arquitetura. Lá vocês vão encontrar, além do meu contato com a gente, muitas dicas pra ajudar vocês nessa fase aí de quarentena. Que legal, querida, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho maravilhoso e excelente que você executa, você é uma profissional não só de muito talento, mas muito comprometida, muito séria, parabéns. Pra gente é um prazer e uma honra receber o Grupo Áurea, muito obrigada. Muito obrigada, Lelinha, e vamos passar por essa e já já a gente se encontra pessoalmente. Com certeza! Beijo, minha querida, obrigada pela sua presença, tchau, tchau! E o nosso decore continua logo após os nossos comerciais, nós trazemos pra vocês uma matéria muito bacana, uma reprise, trazendo aí uma matéria que vale a pena você assistir de novo, logo após os nossos comerciais. A gente já volta! Música 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 Decore Música